Fusão de estatais vai promover eficiência na logística de transportes no país. Em via decreto, demos início ao processo de fusão de duas estatais, EPL e Valec. Marcelo, o que representa isso para a agilização, para o Ministério da Reconstrução? Excelente, o presidente da república assinou agora um decreto que autoriza então a incorporação dessas duas empresas, EPL e Valec, vamos tornar uma única empresa, de forma que agora a gente tenha mais eficiência, a gente possa contar com o ativo da Evalec, que é o seu corpo humano, junto com a EPL, que tem dado bons resultados, grandes resultados funcional, com a modelagem de projetos que estão indo para a concessão, presidente. Então assim, a gente vai usar as duas forças dessas duas empresas, uma única só, garantindo mais eficiência, mais entrega para o Estado brasileiro. Ganhamos a infra do Brasil, ganhamos todos nós. Parabéns, Marcelo.